E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. A minha mãe ainda não tem mais goma, só que você sabe que isso se tua, antes de eu dar uma mansão pra ela eu aprendi que minha casa é a rua. É bem diferente rito, por isso que eu digo na função, a sua fé que mostrou em suas gomas e que eu disse que eu fiz no papelão. Vive no papelão, sabe bem que eu prossigo, claro que a casa é a rua, então vai ali no canto, você tá de castigo. Você é o prazer com ela, aqui você deu com ela, claro que a casa é a rua, eu sempre respeitei ela. Eu sou a super maninane, esse daqui que é o abrigo, esse cara na minha frente quer me forçar de castigo. Só que no final de tudo, esse daqui é o andarilho, ei Apolo, desculpa hoje, você não tem pai, bora pro filho. Tô de pau, você nem casa, Apolo, se seu pai morrer, você leva a folhinha pra casa. Leva a folhinha pra casa, dança é tap, tu começa ao fim, de todos os vídeos que eu tenho, você é a última, primeiro eu já vi. Não, eu não sou sua filha, sério mesmo, você sabe que essa é a filha, eu teria muita vergonha de dizer, mano, que eu tô na sua família. Leva a folhinha pra casa, mas você sabe que é menino, seu filho perdeu, o pai é o mesmo destino. Não, eu não sou sua filha, 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 você nunca fez. Ei, presta atenção, que eu faço improvisação, não tem orgulho, Deus do seu pai, porque tem quem se torna então o maior campeão. Que da hora, hein família, não merece uma palma não, velho. Boa amiga, se me diverte, eu não certeza, mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa. Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa, jogos puxo com quem é sujeira, eu vim fazendo emprego. Ô, mas tu não vou casar em você, merda, nunca fiz um corre, você não deu rimar em troca de moeda. No trem, olha, essa aqui é a sarrinha, é porque não é você que rima, papai pedindo. Ah, faz favor, eu também tomei a cena de assalto, junto a muretinha e pego o megafone pra chorar alto. Ah, faz favor, o jorri mesmo pra você, os orelha para todos, mas vai feio correr. Ah, é, pego o megafone, isso eu já tô fazendo, sabe que agora eu tô desenvolvendo. Eu não vou pegar o megafone na construção, eu já tô se atacando com o Mike na mão. Demorando, você tá se atacando com o Mike na mão, não tenta se atacando se tá na frustração. Também fiz o meu corre, rimar em vagão, hoje eu vou desnalizar do cinturão absurrão. That's because we have had a sarrinha que收se os comandos. Oh, 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 oh. Eu lembro, eu não tenho um exigir, você é MC, se eu tô se frustrada, eu nem estaria aqui. Ah, é, você não consegue entender. Eu tô no mesmo corre que você. Ah, tu fica brava, o jogo é assim. Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim. Mas isso você nunca vai entender o seu cusão, vou jogar na sua cara 500 anos de savidão Aê, vai tomar no seu cus nessa levada, você paga, mas não entende nada Já nem me se magrão, já tô mais do que acostumado a bater no vacilão Porque cê sabe, pode falar, você magrão, tipo seu madruga, também tá acostumado a apanhar Então segue assim, cê sabe, mano, eu sou cruel, mas você não vai ter como tirar o chapéu Vou arrumar um chapéu aqui no clima pra tu fazer igual o rasio e tirar o chapéu pra me rir Não mego e não tiro o chapéu porque você queria ter mandado um verso bom, mas foi fraquinho Meu parceiro, agora eu mostro como eu sou cruel, você vai sair fora com seu banquinho de filhinho E vai tranquilo e calmo porque aqui não é o show, cê mete o louco, pai Mas nós sabe bem qual que é seu flow, sua levada, suas palavras, tudo aí, tu é curada Cê fala pra caralho, mas mano, cê não rima nada Eu não rimo nada, tu é o esquilo, eu sou mamute, só por pança tá cheia de chute Deixa eu te falar, cê falou do branco, você falou de branco, ó o preto batendo no cão Nada do que cê fala, mano, que eu também sou preto, mas pegando sua analogia Nessa ida vem do quento, que eu sou esquilo, que criou a confusão dela do gelo Você é o mamute que corre nela, tremendo de medo Você tá pampando, eu sou aquele tipo um tubarão que sai na dona E você vê que você é um oponente E você treme quando vê meu dente Meu nome é do seu dente, quem treme vê meu dentista Falando meu dono céu, nunca tive um tronco desse na toda minha vida Aí ele fica falando, mas não leva a mão porque é rasura Você só se compara com o tubarão se põe com o feiura Vou lá ficar tranquilo, meu mano, cê sabe que eu rimo pra caralho Ainda bem que o dedista fica pra caralho, pelo menos eu arrumo um trabalho Com o cara cê tá ligado, seu mano cê tá tranquilo Graças a quem que o cara tem dinheiro pra poder pagar pensão Aí, treme seus dentes com a fada do dente, tem repontente Quem sabe na próxima você manda um verso mais inteligente Por enquanto você não foi nada, isso não foi nenhum do oponente Cê dá trabalho pra MC, não, entre esse MC na sua frente Cala, 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 cala Cala, 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 cala Cala, 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 cala Cala, 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 cala Cala, 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 cala 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 A queda tá para a cara da suta, tá pela sua cara, meu povo, o pior na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou Claro que não, cê deita no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi que todos os versos você só foi o José Cê pega a mochila, tem trinta, cê se manda discutir Aí, mano, sacou Você tá tentando, mano, que eu digo, tranquilo, agora acelerando Sabe que a certeza sou o trem Só deita no chão pra ver se você acertou a ponte de banho também Eu não vou te ligar do meu parceiro que você é uma fraude Eu não vou te ligar do meu parceiro primeiro, senão é ter esse seu round Mano, para de meter o louco, cê não ganhou porque não demonstrou o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rima Se eles vão pra cima, eu troço seu pescoço Mas não é sobre isso aí, não adianta nada Porque você apela pro seu teatro Eu passo perto, o pago é raro Você deitou no chão pra mandar rima Mas você tá ligado que eu acabo com o futebol Agora eu já te colapio no bolso, porque eu sou fabuloso Você vai dar o tapão do seu pé, seu escoço Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão Não fica derrubando meu mano Sabe que não tá apanhado Mas você é meu pescoço Eu tô perdendo pra ele, rodando De pervareça, ei Todo mundo vê que é segunda, né terça O Bob me pediu gerar o fio Já tá fazendo bate-cabeça Então pode fazer um bate-cabeça Fio como gelo, só sou pesadelo Hoje, vou bater urânio Eu vou rachar seu crânio e vai ficar igual o seu cabelo Ei, cê não entendeu, meu amigo Porque agora eu mato você no improvisado Tô assinando letra, eu assinava artigo Mas agora, mano, cê sabe que é complicado Eu tô fazendo isso aqui porque eu quis Não porque eu fui predestinado Hoje eu tô matando meu inimigo Cê fala o jeito do brigo Cê fala o certo do errado Ei, cê para o cê da batida Porque você olha pro teu próprio brigo Tudo dividido Cabelo, corpo do Neo E o meu cachê com os meus amigos Não se compreende Cê tá te matando meu parceiro e você só tá de drama Eu sou pedido lá de passado O monstro embaixo da cama Do monstro embaixo da tua cama Você vai ter que entender o que eu faço aqui Eu te mando pro além Entrei embaixo da cama Mas lá não tinha morrido Quando entrei debaixo dela Agora tem Agora tem Só que não entende que eu tô calma de monge Cê divide um copo com seus amigos Eu divido com a minha coroa Amigo de copo tem um monte Mas quem que você acha que cê tá chamando de amigo Meu parceiro Por isso que essa resposta da aposta É você que tá escolhendo o errado Do amigo Do tipo que dá facada nas costas Eu não Eu sei quem tá comigo Desde o começo Por isso agora ser cuzão Amigo que a língua Eu chamo de irmão Porque a minha família É desde muito antes da visualização É só a família Mas você tem que entender Que eu pronto pro caô Você tá achando que você aqui tá impure Amigo da tua partia Nem Jesus escapou Isso E você nunca entendeu Porque eu tô te matando no improvisado Muito concentrado Eu olho pra frente Mas sempre tô atento Se quem anda do meu lado É isso mesmo Sempre atento com quem tá do meu lado Por isso que pra mim você foi alienado É Mas eu acredito igual Jesus Que cê morra traído Mas não morra desconfiado Deixe o saco e não traí Por isso que agora cê toma taca E me chame até de novo Mezendo pelo buraco da mão Eu cheguei na cima fraca Morro 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 Cê não entendeu Que foi um soldado que não era a gente Eu que te prender Cê tava com o seu cunhaco na mão A diferença da minha fé É que eu não precisei ver Aquele que viu que eu Aquele que não viu morreu Agora cê entende que você nunca mais ressuscitou Pois você não é Jesus E quem te matou cê eu Como que eu não ressuscitei A ressuscitação é metafórica Por isso eu sou da canhão Cê me mata hoje E se inspiraram em mim E vão nascer três maloqueiros amanhã Cê não entendeu Que eu posso te batendo Eu sou a rima cuja Eu tava cego dentro da esquilidão Mas Jesus me quer voltar a enxergar com água suja E a porra de terra Não precisa de grito não Porque agora eu vim Pra poder executar um vacilão Porque cê sabe que a gente não é forte 11 repetidas E suas quatro rimas foram longe Aê MQC Eu tô tentando 3G Caso do governo Tão velho O nível dos ODG Aê Quem tá gravando é o vídeo Cê mata vacilão Aê Johnny Não comete suicídio Cara de vacilação Meu mano Que eu sou incrível Pra aumentar Não é o pra aumentar A voz aumenta o nível Vou falar pra tu Meu mano Vai tomar no cu Já puni no caralho Vai comer um peixe cru Eu vou comer um peixe cru Tá tudo bem meu mano Eu vou da norte até a sul Mas eu sou japonês do MC Só que hoje nem é rodízio de peixe É rodízio de frio Sou MC Jones Se o fim for seu Geralz vai ficar com fome Geralz vai ficar com fome Geralz vai ficar com fome Você é o nosso saco Vem batendo o nosso Com a parada do caralho Aê Geralz vai ficar com fome Já que você tá com um gosto assim Meu mano Só não come Tudo bem Você tá reclamando Eu te ouço Você não é um peixe Não sei pra quem te chamaram Esse cara Eu fui improvisado Chamaram porque eu fiz por merecer Tá tudo bem Johnny Isso daí não vai acontecer Eu nunca gastei com crack Nunca gastei com cocaína Mas eu gastei meu tempo Tendo que ouvir as suas rimas нат Deobrar TemGrast Eu já sabia o que eu fiz